Seja bem-vindo, invocados! E hoje, galera, trazendo mais um vídeo de Warface. E se você gostou do canal, já deixou com um like. É nóis, meu irmão! E, galera, é o seguinte. Nesse vídeo, eu jogando um FFA de Sniper Scope, né? E eu tava lá no TS da LCC e tem uma galera da porra jogando, então vai sair o áudio da galera comentando por cima. O meu microfone ficou muito baixo, então não dá nem pra escutar. E como o Warface tá off, como todos vocês sabem, ele ainda tá off. Tá tendo uns ataques de DOS lá nos servidores do Warface e de alguns outros jogos da Level Up. E eles estão tentando fazer o possível. Pelo menos é isso que eles me passaram. Então, já que tá off, eu tenho essa gameplay gravada e decidi postar pra não ficar vago o nosso dia de domingo. Tá ok? Assim que o jogo voltar, eu vou lá gravar mais um videozinho bacana. Tentar gravar da nova série Noob Invocado. E lembrando que ainda falta fazer o Home Responde. Eu irei fazer rápido. Tá ok? Então, valeu galera. Falou. É nóis invocados, tamo junto sempre. Curta aí a gameplay com sonsinho bacana. Fui! Tchau! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?